Fala meus caros amigos, estou com mais um carro aqui com muita qualidade para apresentar para vocês, esse aqui é um Volkswagen Tiguan, fabricado 17, modelo 17, o único ano que saiu com o motor 1.4 nessa carroceria, a primeira geração do Volkswagen Tiguan, temos aqui um motor que é mais eficiente, anda bem, porém bem mais econômico do que o 2.0, esse aqui com o pacote Elegance, então tem praticamente todos os opcionais, com exceção do Teto Solar, é um carro que está com 69 mil quilômetros, teve várias revisões feitas, algumas em concessionárias, outras por fora, não precisa fazer nada aí no curto prazo, carro que é para pegar e andar. E esse Tiguan é de um segundo dono, meu xará Felipe, morador lá de Campinas, o carro está disponível para venda, quem tiver interesse no carro, dá uma olhada na descrição, vai ter o contato do Felipe, mas lembrando, está lá em Campinas, vai ter que ir lá para ver o carro, para negociar, para poder fechar negócio, atenção aí que o preço está na descrição do vídeo. Vou mostrar agora os detalhes desse carro, para você que tem interesse em colocar um Tiguan na sua garagem. Começando aqui pela parte dianteira, um farol com dupla parábola, faróis de neblina, por ter o pacote elegância, esse Tiguan tem rodas de 18 polegadas, que era um opcional desse pacote, pneus medidas 235, 50, aro 18, marca Kunro, todos eles novinhos, novinhos, novinhos. Está até aqui com a marca aqui ainda, tipo uma bandeira quadriculada que tem aqui, são pneus zerados, todos eles, os quatro foram trocados juntos. Os freios desse Tiguan também foram recentemente revisados, discos, pastilhas novinhas, os discos passaram por retífico, as pastilhas são novinhas, aqui atrás também é disco, também em bom estado, não precisa se preocupar com revisão de freio, pelo menos no curto prazo. A suspensão do carro ainda é original, é independente nas quatro rodas, está tudo original aqui ainda, não precisou fazer nada nesses 69 mil quilômetros. Aqui se vê o batente aqui da suspensão traseira, detalhe que ela é Multilink, então Tiguan aí com suspensão independente nas quatro rodas. Já fiz o test drive com o carro e posso dizer que ele está andando muito bem aí nessas ruas esburacadas, absorvendo muito bem, não tem nenhum barulho, não tem nenhuma folga. Aqui atrás o destaque para o sensor de estacionamento, e no caso desse com pacote elegância também tem a câmera de ré. E aí detalhe aqui para a anteninha do teto, rack que tem aqui no teto, outro equipamento, outro item do pacote elegância, são os retrovisores com o rebatimento elétrico. Vamos lá agora então conhecer os detalhes da parte interna desse Tiguan, que tem chave de presença, mais um acessório, um equipamento do pacote elegância. Acabamento do Tiguan, muito bom, revestimento de tecido em toda a lateral de porta, aqui onde apoia o braço, travas elétricas, retrovisores elétricos, aliás, vidros elétricos, retrovisores elétricos, com a função de desembaçado, os retrovisores, e aqui do rebatimento. Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, algo raro de se ver hoje em dia, tem aqui um ajuste lombar. Ele é de tecido, tecido muito bonito, um tom de marrom, faz jus ao nome do pacote elegância, é muito bonito mesmo esse tecido. Airbags são seis, tem os frontais, os laterais e os de cortina. detalhe aqui para os pedais, tapete original do carro, com as presilhas para ele não ficar correndo. Ele tem aqui o sensor crepuscular, também um item do pacote elegância. Detalhe aqui para o farol de neblina dianteiro e traseiro, tem lá na frente e atrás. Regulagem de altura do faixa do farol, retrovisor fotocrômico e sensor de chuva, também itens somente do pacote elegância. volante com revestimento em couro, com nenhum detalhe aqui, nenhum desgaste, o couro está impecável aqui do volante desse Tiguan. Tem os ajustes aqui de áudio, de computador de bordo, pedal shift também, item do pacote elegância. Ali a quilometragem, né, os 69 mil e 200 quilômetros, ele teve uma troca de óleo feita com 66 mil quilômetros, motul, não precisa se preocupar então aí com troca de óleo nesse curto prazo, né. Nenhum difusor de ar quebrado, o que é uma raridade em Tiguan, já falei em outros vídeos, isso aqui se quebra com muita facilidade, nenhum, tá, são dois, quatro, seis, oito, mais os dois lá de trás, são dez difusores, todos eles funcionais, perfeitos. Multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, original do carro, com o diferencial por conta do pacote, como eu já tinha dito aí, da câmera de ré, que tem aqui as faixinhas, que acompanham o movimento do volante. Mais um recurso do pacote elegância é o ar-condicionado Dual Zone, a partida por botão, controle de estabilidade, aqui para desligar o start-stop, transmissão desse Tiguan é a DSG, câmbio de seis marchas, é um automatizado, porém banhado a óleo, né, duas embreagens banhado a óleo, esse aqui é o DQ250, eu sei que tem muita gente que acaba assimilando o motor 1.4 da Volks com o câmbio automatizado, aquele problemático, mas aquele é banhado, não é banhado a óleo, aquele que saiu em alguns Golfs, em alguns Audi A3, Audi A1, não é esse câmbio, tá, esse daqui é banhado a óleo, esse câmbio aqui é bem mais tranquilo. Foi feita a troca do óleo com 60 mil, podem pesquisar que vocês vão ver que esse câmbio aqui é bem mais tranquilo. Freio de estacionamento eletrônico e o Auto Hold. Aqui na parte de cima nós temos os espelhos com iluminação, tanto do motorista como do passageiro, as iluminações individuais, sensor aqui do ultrassom do alarme, o descansa-abraço com regulagem de altura, aqui ele está todo para baixo, aí você pode deixar ele travadinho aqui, aqui, você regula de acordo com a sua altura. Ele é um carro tirado em dezembro de 2017, em dezembro de 2017, em dezembro de 2018 fez aqui com 9 na verdade, nem tinha 10, em outubro de 2019 estava com 19, em agosto de 2020 estava com 29, e aí pulou algumas revisões em concessionária, foi feita aqui essa com 60 mil em junho de 2023, e nessa de 60 que eu falei aqui que trocou o óleo da transmissão, e também corredentada. Dois itens importantíssimos, na verdade foi quando o atual proprietário comprou o carro, lá na concessionária germânica, que é uma Volkswagen lá de Campinas. Ele comprou o carro aqui com essa quilometragem, em junho do ano passado, e já negociou essas duas coisas aqui na compra do carro, tá bom? E aí como eu mostrei aqui, em novembro, quando tinha 66, ele trocou o óleo por fora, tá? Tem a notinha aqui do pneu, quando ele trocou o pneu, que foi em dezembro de 23, tá? Não vou ficar mostrando as notinhas aqui, porque tem dados pessoais. Tem aqui também, aqui um comprovante do dono anterior, na revisão de 40, que ele trocou vela, tá aqui ó, velas platina, são caras essas velas, hein? 467 reais de vela, tá? Essa aqui é a revisão de 40 mil. Enfim, pô, não precisa fazer nada nesse carro, hein? Óleo trocado, óleo de câmbio trocado, freio feito, pneus trocados, correia trocada, óleo do câmbio trocado, não precisa fazer nada nesse carro mesmo, hein? Vamos agora aqui para o banco traseiro, também muito bem acabada, aqui a lateral de porta traseira do Tiguan. Tiguan é um carro bem espaçoso, se vê aqui bastante espaço para as pernas, é um carro alto, então também muito espaço para a cabeça, né? Tem aqui essa bandejinha, bem prática aí para quem costuma comer dentro do carro, né? Passar nos drive-thrus da vida, né? Aqui os difusores, como eu disse aqui, os traseiros também estão inteiros, não estão quebrados, tem aqui uma tomada 12 volts, e um porta-copos. Também aqui funcional. No descansa-braço, aqui central, também tem mais dois porta-copos, tá? Esse banco aqui, ele tem uma regulagem de distância, eu nem me lembrava disso, o proprietário que me alertou, vou puxar aqui, como era no sistema bem parecido com o que tinha no Fox, o opcional que tinha no Fox, no Twingo, no Tida, né? Minha mãe tem um instantida, que é um sistema igualzinho a esse, você puxa aqui, e aí o banco vem pra frente, você consegue negociar espaço aqui com o porta-malas, que já é bom de natureza, porta-malas bem espaçoso, ó, não é desses SUVs com porta-malas pequeno, mas tá aí, você consegue ainda jogar o banco um pouquinho mais pra frente, e obviamente se quiser ainda rebate eles, ele é bipartido e ainda pode deitar, enfim, tem várias mobilidades aqui do banco traseiro, o estepe é aquele mais fininho, é do tipo provisório, de retoque de pintura, esse carro tem esse para-lama repintado e as duas portas do lado de lá, somente isso, são essas três peças que já foram repintadas em algum momento da vida, não foi com o atual proprietário, foi com o do ano anterior, mas ele não tem nenhum ralado, não tem nenhum risco, não tem nenhum amassado, então não tem nada pra ser corrigido, o que tinha nesse carro, já foi feito em algum momento da vida, hoje não precisa fazer nada, é conviver com esses reparos que já foram feitos, vamos falar agora do motor do Tiguan, esse aqui é o 4 cilindros, 1.4, com turbo, com injeção direta, movido somente a gasolina, motor muito forte, tem 150 cavalos, a 5.000 RPM, e 25,5 kgfm de torque, a partir de 1.500 RPM, então um motor bem prazeroso de se guiar, ainda mais com o câmbio automatizado, que acaba fazendo com que seja ainda mais eficiente, bom meu caro amigo, é isso aí, carro com muita qualidade, baixa quilometragem, todo revisado, pneus novos, com preço bom, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, já adianto que é um carro que está com preço abaixo da FIP, entre em contato com o meu xará Felipe, o proprietário desse carro, pra você poder negociar, fechar negócio, tenho certeza que você vai colocar um carro com muita qualidade, na sua garagem, espero que tenha gostado do conteúdo, um grande abraço, e até a próxima.